Quanto ganha um nutricionista? Não vou tomar muito seu tempo, mas preste atenção, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, ativa o sininho que você vai receber as notificações com os novos vídeos em primeira mão. Vamos ao que interessa, segundo uma referência de pesquisa, nós temos em torno de R$2.800 como uma média do que um nutricionista ganha. Eu já tenho 8 anos de formado, me formei no final de 2012 e já atuo em diversas áreas, então vou passar um pouquinho das minhas referências de experiências para vocês. O atendimento é uma forma de você já se inserir no mercado de trabalho de uma maneira fácil, mas você vai necessitar de bastante qualidade naquilo que você for fazer, independente do que você escolher, para que você seja indicado e consequentemente tenha uma demanda que te dê ali naquele trabalho já um retorno financeiro suficiente. Existe referência do Conselho Federal de Nutrição de quais são os honorários a serem cobrados, então o atendimento ele tem um mínimo de R$150 para arredondar para cima e leve isso em consideração. Então se você atender 10 pessoas, você cobrando isso por consulta, você vai ter um retorno proporcional. Existem várias áreas na nutrição, então por exemplo, eu sou consultor técnico de empresas ou de suplementos ou de alimentos de forma geral e isso gera também um retorno, um salário proporcional à demanda que é exigida. Além disso, palestras, eventos também, você normalmente é remunerado para que você ministre e aí vai depender da área que você escolher. Mas essa média, eu acho que acaba sendo, pelos dados demonstrados, uma realidade avaliando por todo o país, mas não acredite que isto é um teto, um fator limitante, que você pode conseguir muito mais do que isso desde que você seja diferenciado naquilo que você faz. Então, estamos falando da média, mas você pode ser uma pessoa acima da média, como eu sou por decorrência dos resultados que eu obtenho. Eu acabo tendo um retorno muito mais expressivo do que esse citado há muitos anos já e isso acaba sendo reflexo de todo o trabalho que é desenvolvido, reconhecido, procurado e quem me procura, investe naquilo que está adquirindo. Então, se você tem alguma dúvida específica, este vídeo tem esse intuito, mais de conversar e poder te ajudar. Se você, então, quiser saber, não pense duas vezes, escreve nos comentários que eu faço questão de te responder. Se você conhece algum nutricionista ou algum profissional da área da saúde que também está um pouco ali na dúvida, em relação a qual profissão escolher, se vai migrar ou não para a nutrição, mande esse vídeo para ele, fala para ele também ouvir com atenção e deixar os comentários aqui, caso tenha alguma dúvida que eu possa esclarecer. Agradeço você que ficou até o fim. Se você ainda não é inscrito, não tem porquê não, não te custa nada. Clica aqui, se inscreve, ativa os sininhos também para você receber a notificação dos novos vídeos que são lançados. E se te interessar, você clica lá, assiste e tenho certeza que sempre tem algum conteúdo com informação relevante sendo compartilhada. Obrigado e até uma próxima. Valeu!